Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é hipertensão. A Liga de Hipertensão é um serviço da UFG que tem por objetivo o atendimento aos pacientes do Hospital das Clínicas de Goiânia, o desenvolvimento de pesquisas e o ensino aos acadêmicos de medicina, enfermagem e nutrição. Vamos conhecer um pouco melhor a Liga. A Liga de Hipertensão é um serviço que foi concebido, foi pensado há mais de 25 anos atrás por três professores, o professor Paulo César Brandão Veiga Jardim, o professor Ana Luísa e a professora Estela Mares, com o intuito de agregar conhecimento dentro dessa linha de multiprofissionalidade para atender de uma forma mais completa o paciente portador de hipertensão arterial. A Liga de Hipertensão é um serviço da Universidade Federal de Goiás, funciona no Hospital das Clínicas e contempla as faculdades de medicina, enfermagem e de nutrição. Nós temos uma série de médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, ou seja, profissionais das diversas áreas da saúde ligados à pós-graduação, que atuam aqui orientando os alunos, sejam eles na fase de graduação, sejam eles na fase já de residência médica, mas não somente alunos de medicina, como também alunos de enfermagem, alunos de nutrição. É interessante ressaltar que a Liga de Hipertensão tem, por conceito, desde o seu início, o atendimento ao paciente, o ensino aos alunos, aos acadêmicos e a pesquisa. Nós temos vários modelos de pesquisa, pesquisa que são vinculados aos órgãos de fomento de pesquisa no nosso país e temos pesquisas também que são suportadas pela própria instituição. Toda essa área de ensino, pesquisa e atendimento, ela tem por objetivo final prestar um serviço de excelência ao paciente portador de hipertensão arterial e levar à comunidade científica novos conhecimentos a respeito dessa patologia. Professora Ana Luísa, a pressão baixa pode ocasionar também prejuízos à saúde? Quais são os parâmetros adequados para a pressão arterial? Bom, primeiro, pressão baixa não é um problema de saúde, exceto em algumas condições muito específicas de choque, choque hipovolêmico, em situações de emergência, de acidentes e tudo. O que nos preocupa e é uma síndrome, é uma doença, é a hipertensão arterial. O que é uma hipertensão arterial? São valores de pressão arterial acima, isso de acordo com as diretrizes brasileiras, acima de 140 por 90 de pressão arterial. Ou o que é mais conhecido pela população, 14 por 9. Se a sua pressão tiver 14 por 9, você já está no limite de pressão alta. Abaixo de 14 por 9, 13,8, 13,6 por 8,9, 8,8, já seria uma pressão limítrofe, que a gente também já orienta para cuidar, para prestar atenção nisso, ver a questão de estilo de vida. Mas a hipotensão não é um problema, exceto em condições clínicas, mas não como patologia. Isso não é uma preocupação de um movimento, de um programa como estratégia de saúde da família, ou coisa assim. E a população pode aferir a pressão no posto de saúde, perto de casa, não é simples? Sim, de preferência num posto de saúde, perto de casa, evitar aferir a pressão em farmácias, na rua, nessas circunstâncias assim, porque às vezes você vai fazer aferição com o aparelho que não está calibrado, ou em situações não adequadas para verificar a pressão, você acabou de tomar café, acabou de subir escado, tomou cerveja, tomou bebida alcoólica, ou acabou de fumar, né? E isso tudo altera o valor da pressão na hora que você está medindo. Então, de preferência, em um posto de saúde, uma unidade de saúde. Professora Carla, nosso tempo está acabando, mas rapidamente, o álcool em quantidades moderadas pode trazer benefícios cardiovasculares? Olha, essa é uma questão polêmica, mas a gente não pode falar que o álcool traz benefícios para a nossa saúde. Não existe um consenso com relação a isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ao invés de prescrever a ingestão de bebida alcoólica, a gente tem que falar para os indivíduos que eles não devem consumir o álcool. Então, o álcool, além de elevar a pressão arterial, porque ele também contém sódio, determinadas bebidas, elas também têm sódio. Então, não existe realmente um consenso a respeito de benefícios do álcool na saúde das pessoas. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Ana Luíza Souza no nosso programa. Obrigado, professora. Nós é que agradecemos a oportunidade. A Liga de Hipertensão, funcionando nas todas as clínicas da Universidade Federal de Goiás, nosso grupo de pesquisa está sempre aberto a ingresso de novas pessoas, e na assistência é via sistema de saúde, regulação, mas esperamos poder, de alguma forma, contribuir, não só para que conheçam mais sobre a doença, mas também para que melhorem e não venham a se tornar hipertensos. Obrigado. Professora Carla Mendonça, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Reforço o convite da professora Ana. Quem quiser conhecer a Liga, ver como é a atuação da equipe, nós temos uma equipe multiprofissional e nós temos atendimento em várias áreas. Então, quem tiver o interesse de conhecer, participar da Liga, a gente está reforçando o convite. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TVUFG e do Facebook. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho